Esta reunião à qual fomos convidados pelo Partido Comunista Português, no sentido de trocar opiniões sobre a situação do nosso país, nomeadamente a situação decorrente das sucessivas agressões que decorrem do pacto imposto pela Troika e com a qual a nossa troika nacional tem, diremos, com a qual tem convergido. A análise que estivemos a fazer é uma análise de preocupação, no que diz respeito, diremos, aos ataques aos direitos dos trabalhadores, a direitos constitucionais que o nosso povo tinha com tantas dificuldades conquistado com o 25 de Abril, nomeadamente na área da saúde, na área da educação, na área do ambiente, mas também no que diz respeito à própria democracia e aos seus direitos democráticos. Diremos que por parte dos verdes também sublinhamos aqui a nossa preocupação porque consideramos que há um verdadeiro retrocesso civilizacional no que diz respeito, diremos, à retirada de direitos, nomeadamente nas áreas laborais, aos trabalhadores, mas não só. Consideramos que o último, diremos, as últimas medidas anunciadas pelo Governo a nível da reestruturação dos organismos do Estado e da administração pública, como o CRIMAC, demonstram também um ataque aos direitos, diremos, e às questões do ambiente, dos recursos naturais, a preocupações que também elas estavam na Constituição portuguesa e à qual o nosso partido tem dado uma grande atenção e na qual tem travado grandes lutas. Por isso, no fim, aqui tivemos a trocar um conjunto de opiniões sobre as nossas preocupações e também a ver as necessidades de convergência nas lutas para travar todo este processo de agressão aos trabalhadores portugueses, ao povo português no seu todo e ao nosso país. Agressões que põem hoje em causa a nossa soberania, o nosso direito de existir e de viver com dignidade neste país. Pronto, foram estas questões, sobretudo, que foram abordadas neste encontro, tanto a nível de análise, como a nível, diremos, de delinear alguns entendimentos para o futuro, no sentido de lutas ou, diremos, de preocupações conjuntas, na qual, por certo, tanto a nível institucional como a nível das lutas que vão ser travadas de norte a sul do país em questões concretas, qualquer que sejam as matérias, sejam elas em matérias, diremos, de ordem laboral, como em matérias, diremos, de defesa de questões fundamentais, como os pilares da democracia, nos quais, por exemplo, os ataques que se prevêem já às estruturas, diremos, à lei eleitoral, nomeadamente das autarquias locais, na qual se está a tentar impor um velho sonho do PS e do PSD, que são os executivos monocores, os executivos dos quais se chuta a oposição para fora, para melhor controlar esses órgãos e, de certa maneira, esvazia-os no seu conteúdo democrático, que foi sustentado e sedimentado com o 25 de Abril, estaremos, com certeza, verdes e o PCP, em conjunto, na defesa de todos estes favores que foram duramente conquistados com o 25 de Abril e que depois traduzem no cotidiano dos portugueses, na existência ou não de dignidade de vida, de qualidade de vida, do cumprimento de direitos fundamentais em diversas áreas. Bom, para além de uma construtiva troca de impressões sobre a situação política nacional e internacional, no quadro desta ofensiva tremenda que hoje é desenvolvida contra o nosso país, contra o nosso povo, obviamente procurar elementos de convergência não só na análise, mas também na ação concreta em torno de problemas concretos com que hoje somos confrontados. E, neste sentido, colocámos ao Partido Ecologista de Os Verdes, no quadro das nossas relações normais, parceiro da coligação, as nossas profundas preocupações pela evolução da situação política nacional, pelos dramas sociais, pelas injustiças e também pelas declarações de alguns mandantes da União Europeia, em que, designadamente, a Sra. Merkel, ainda hoje, afirmava que países como o nosso têm de assumir que devem perder soberania. E é neste quadro, centrado no pacto de agressão e submissão com que somos confrontados, que procuramos, com os juventudes, digamos, essa convergência, não só em sede da Assembleia da República, designadamente em questões de grande atualidade, como esta ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, das alterações à legislação laboral, a questão do ataque ao poder local, que hoje deu mais um passo adiante, questões próprias que cada partido reflete na sua intervenção, designadamente em relação às questões dos serviços públicos, nas questões da defesa da água pública, em relação à defesa dos nossos recursos naturais, a nossa batalha de pôr Portugal a produzir, de aumentar a nossa capacidade produtiva, mas fundamentalmente uma ideia de convergência no combate ao pacto de agressão que hoje está a infernizar a vida de tantos e tantos portugueses e a levar a retrocessos e ao declínio nacional, portanto, que exige, reclama de todas as forças democráticas, de patriotas, de portugueses preocupados com o seu país, com a sua vida, digamos, convir-se neste grande objetivo de derrotar este pacto de agressão.